Olá Dramáticos Turco, não se esqueça de inscrever no canal, e o like deixar e o comentário. Melik mente para sua família na Alemanha sobre seu trabalho, casa e noivo Memem. Memem é médico e noivo de sua chefe Knur. Quando sua família vem para Istambul, ela chantageia Memem para concordar com seus planos de não expor suas mentiras. Melik é uma jovem enfermeira, com uma família destruída.3 Quando ela era pequena, seu pai, um capitão de sucesso, foi assassinado pelo Zalpan, uma importante família da máfia. Seref Sosu em turco quer dizer, sua palavra de honra, e a premissa da história é justo essa. Siyan Dabeli caiu nas mãos de uns bandidões e foi salvo por um senhor misterioso e poderoso chamado Omer. Como forma de agradecê-lo a esta imensurável ajuda, Siyan prometeu que quando tal homem precisasse dele, podia contar com ele. Siyan não só falou isso, ele deu sua palavra de honra. Passaram-se anos até que essa dívida de honra fosse cobrada. Siyan iria se casar com Yasemin e na véspera de seu casamento, ele recebe a ligação que muda sua vida. Suas duas promessas de honra se confrontaram. A que havia feito a sua esposa falecida, de casar-se com sua irmã Yasemin, e a que havia feito ao Omer. Yargia em tradução livre é julgamento. A série começa com uma cena bem chocante. Uma pessoa foi encontrada morta dentro de uma mala, que estava dentro de um contêiner de lixo. O que o promotor e o gás não podiam imaginar é que todas as migalhas de pão indicavam que seu irmão mais novo Sinar poderia estar envolvido nessa morte. Seu irmão mais novo foi preso por calúnia e na prisão, ele foi espancado até a morte pelo Alpan. Melek cresceu em condições difíceis e jurou vingança contra aqueles que mataram seus pais e destruíram toda a sua vida. Para isso, ela muda sua identidade, torna-se Azizi e quando seu irmão foi espancado até a morte, ela decide vazar para a família Alpan para se vingar e destruir esta família mafiosa. Kartal, o filho mais novo da família Alpan, se apaixona por Azizi. Duas casas diferentes. Dois mundos diferentes no mesmo distrito de Istambul. Berrigi Ler lutando para ganhar a vida na base da encosta e seus parentes ricos. Erdely Ler, que os desprezam. Ele encontra seu grande amor, Karan, no meio desse desgosto. Karan enterrou um ente querido e agora está cavando a cova de seu inimigo. Dois adolescentes tramam uma trama de amor por vingança. Para além Erden Lee, que talvez seja a mais inocente da história.